Vou na festa do coiote. Você não vai comigo que você me tá contra o bicheiro. Ai, me pede desculpa, senão eu não vou mais ser seu amigo. Ah, coitada da cobra, ela ficou triste. Faz um carinho nela, João. Poxa vida que... E ela quer te dar beijinho. Ai, João. Não, você não me dá soco no nariz, não. Que eu sou seu churinho. Canta o nariz dele. Aqui, ó. É. Aí em cima, ó. Tá. Caraca, João, você toda hora tá me dando soco. Poxa vida. Não faça isso comigo. Deixa eu me arrumar pra ir na festa. Eu tenho uma festa muito legal pra ir. Ai, você tá botando a mão na minha boca? Eita, eita. Ui. Por que que você tá botando a mão na minha boca? Você não tem medo que eu mordo, não? Não é teu. Não é teu. Não é teu. Ah. Ah.